Olá, hoje eu decidi fazer um podcast um pouquinho diferente, falando sobre o livro É Assim Que Acaba, da autora Cullen Hoover, um livro muito popular, né, entre o público juvenil. O livro foi lançado no ano de 2016, mais precisamente no dia 2 de agosto de 2016. O livro é do gênero romance e ficção, né, ele também tem alguns momentos que tem uma pitada de comédia, né, e assim, eu li esse livro, mas por conta da hype, né, todo mundo falando sobre o livro, eu inclusive já li na internet que esse livro vai ganhar uma adaptação cinematográfica, mas por enquanto não tem previsão, mas já está sendo feito o roteiro, tudo certo para começar. As gravações também ainda tem que definir o elenco, aquela coisa toda, né, mas enfim, esse livro vai ganhar uma adaptação cinematográfica que eu já li na internet. E assim, eu fui ler por conta da questão do hype, né, todo mundo falando sobre esse livro, aí eu pensei, vou ler esse livro para ver o que é. A história simplesmente, assim, me cativou, eu estou pensando até agora no livro, eu, assim, eu levei quase um mês para ler, mas não porque o livro é ruim, muito pelo contrário, o livro é muito bom, mas como eu faço muitas coisas, então, acabo que todo dia eu leio um pouquinho, né, assim, eu gosto de ir absorvendo a leitura aos poucos, eu não gosto de ler assim, rapidamente assim, porque é como se a história, ela não fluísse, cada pessoa tem o seu tempo, tem gente que lê um livro em um dia, dois, três, eu levo um pouquinho mais do que é isso, porque eu gosto de sentir na história e ir pensando na história. E esse livro, ele me pegou de surpresa, porque eu, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, não sou viciada em leitura, mas eu gosto de ler, e eu gosto de leituras, tipo, mais voltadas para o gênero romance, Nicholas Sparks, Stephen Mayer, né, aquela coisa toda, né, porque Crepúsculo, eu já fiz um podcast sobre os filmes, os livros são muito superiores aos filmes, né, porque o filme, ele meio que tem que cortar muita coisa e acaba que a história acaba ficando sem pé nem cabeça, e os livros da franquia Crepúsculo eu recomendo porque são muito bons, mas agora que voltando para aí, assim que acaba, essa leitura, a Cullen Hoover, ela escreve de uma forma muito boa, é uma leitura super fluida, deliciosa, assim, é o tipo de livro que eu recomendo para qualquer pessoa ler, é um livro, assim, tem que tomar cuidado, alguns cuidados, porque é um livro que ele fala sobre abuso, violência doméstica, então, assim, ele serve como um gatilho para essas coisas, então, para quem já sofreu isso, eu não vou dizer não leia, mas, assim, tipo, já saiba que tem esses tópicos, né, nesse livro que podem despertar gatilhos, então, se você sofreu algum abuso doméstico, relacionamento abusivo, e você, assim, sofre por isso, e prefira evitar esse tipo de assunto, ou se já passou por essa situação e não quer saber de nada relacionado, então, aí já é uma leitura que eu não recomendo, porque tem esses tópicos, mas, se você é uma pessoa que passou por isso, mas hoje está de bem, ou que não passou e quer ter um conhecimento mais aprofundado, saber como é que funciona a mente de uma pessoa, no caso, a mulher, geralmente, como é que funciona a mente de uma mulher que está em um relacionamento abusivo, aí eu já recomendo que você leia este livro, né, porque, assim, quando a gente pensa num relacionamento abusivo, a gente pensa, geralmente, no homem que bate na mulher, e a mulher, naquela situação, vive naquele relacionamento, a gente pensa, por que aquela mulher está nesse relacionamento? Se o cara bate nela, por que ela não larga ele? E a primeira coisa que muitas pessoas pensam é isso, e também tem muita gente que pensa, ah, mas ela não largou ele porque ela gosta de apanhar, não é assim que funcionam as coisas, né, tanto é que o livro, ele é escrito pela Culley Hoover, e a personagem principal, que é a Lily Bloom, que é a protagonista, o livro é narrado, a história é narrada por ela, então, a gente conhece a história sobre a perspectiva dela, sobre o ponto de vista dela, né, e, assim, e a gente lendo a história, sob o ponto de vista dela, a gente percebe melhor como funciona a mente, a mente de uma mulher que está em um relacionamento abusivo, e, por que muitas vezes, uma mulher que está em um relacionamento assim, ela não larga o cara, logo de cara, ela sempre vai protelando, sempre vai enrolando, vai dando aquela segunda, aquela terceira chance, aí pensando, ele não vai fazer isso de novo, foi só um acidente, então, o livro deixa muito claro como é que funciona um relacionamento assim, né, e, antes de continuar aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre a história, né, obviamente, eu já vou deixar aqui bem claro que eu vou dar spoilers do livro, vou falar o final e tudo, porque eu já vi alguns vídeos, o pessoal que fala do livro, e não explica tudo, e, assim, só fala por alto, né, fala sobre o livro, que gostou, dá uma nota, fala sobre o enredo e pronto, basicamente é isso, eu vou fazer uma crítica aqui, um pouquinho mais construtiva, e vou dar os spoilers necessários, eu vou colocar no livro, no título do vídeo, com spoilers, porque aí a pessoa que quiser ouvir esse podcast, mas ainda não tiver lido o livro, então, aí já vai saber que tem spoilers, se você não liga para spoiler, tudo bem, pode ouvir tudo, agora, se você já leu o livro, também não tem problema, porque você já vai entender do que eu estou falando, então, desde já, a partir daqui, vai começar os spoilers, então, se não leu, vai lá ler, depois, bem aqui, da cara escutada básica, né, então, vamos lá, o livro, né, é assim que acaba, retrata a história de vida da Lily Bloom, né, nossa protagonista, e ela mora em Boston, né, e ela trabalhou como, na área de marketing, agora, ela planeja abrir uma floricultura, e ela consegue abrir essa floricultura, e o curioso, é que ela conhece uma personagem chamada Alissa, que logo de cara, se oferece para trabalhar com ela na floricultura, e ela fica meio sem jeito, mas ela gosta da Alissa, e acaba contratando ela, né, apesar da loja ainda não estar nem pronta para a floricultura, estar pronta para, enfim, aí ela fica amiga dessa Alissa, né, e a Lily, né, o livro, ele, a primeira parte do livro, ela é dividida entre o presente e o passado da Alissa, a Lily fala sobre, a Lily, a gente vê alguns momentos em que ela lê os seus diários, né, que os seus diários são escritos em formato de, como se fossem cartas para a apresentadora Ellen DeGeneres, né, enfim, esses diários, a gente tem intercalações entre momentos que ela lê o diário, e momentos que ela está vivendo o presente dela aí normal, os momentos do diário, já vou logo deixando aqui bem claro, que para mim são os favoritos, porque a gente conhece a adolescência dela, né, quando ela tinha um período de 15 anos, ela vivenciou vários momentos abusivos, né, que a mãe dela tinha com o pai, o pai batia na mãe, o pai quase estuprou a mãe, ela tentava defender a mãe por diversos momentos, o pai, o pai, ele, também era bem rude com ela, não chegava a bater, via de fato, mas também, né, não dava mole para a filha, né, ele era uma porcaria, um lixo de ser humano, é que nem ela falou, ele como pai foi excelente, mas como marido foi um ser humano horrível, e a gente aqui no começo do livro, né, no primeiro capítulo, a Lily, ela conhece o Riley, que é um neurocirurgião, depois, mais à frente, a gente acaba descobrindo que ele é irmão da Alyssa, mas a Alyssa, ela só conhece depois, ela conhece primeiro o Riley, ela está lá no, no, em cima de um prédio lá, né, no, enfim, ela está ali no lugar, né, no avarão, tipo um avarão, uma coisa assim lá no prédio, né, e aí, ela está lá observando a rua, e ela, ela e o Riley, acabou se conhecendo lá, ela já conhecia ele, ele está lá chutando uma cadeira, fumando, quebrando tudo, que porra de neurocirurgião é esse, hein, eu me lembro de passar com um neuro desse, melhor ficar doente mesmo, enfim, aí ele, eles dão uma conversa, muito interessante, né, ele fala assim, vamos falar algumas verdades nuas e cruas, ela, como assim, verdade nua e crua, ele, tipo, a verdade suprema, absoluta, tá, aí, eles vão falando sobre a vida deles, né, e ela fala assim, uma verdade nua e crua, a minha primeira vez foi com um mendigo, eu pensei, mano do céu, mas que rolê aleatória é esse, aí depois, começa a, nos capítulos seguintes, tem vários momentos em que ela lê os diários, e esse mendigo, especificamente, ele era um, o amor da adolescência da Lili, que é o Atlas, né, ele tinha uma casa de frente para a casa da Lili, no tempo que a Lili era adolescente, morava com os pais, o Atlas, ele foi morar numa casa abandonada, que era de frente para a casa da Lili, e ele ia para a escola todo dia, ele não tomava banho, e ele era meio fedorento, porque tomava banho, não tinha os cuidados necessários, depois a gente descobriu que ele acabou indo morar sozinho, porque a mãe dele não queria mais ele dentro de casa, enfim, confusão só, e a Lili, depois que ela conhece o Atlas, né, primeiro ela começa a observar, depois ela vai conhecendo ele aos poucos, né, eles acabam ficando muito amigos, né, ele vai tomar banho e come na casa dela todo dia, enquanto os pais estão fora, né, e assim, eles vão ficando cada vez muito amigos, até que eles iniciam um romance, né, isso já era previsível, né, vão combinar, do que ela resolveu ajudar ele, trazer ele para dentro de casa, para ele assistir TV com ela, ele tomar banho e comer, já era previsível que esse romance ia acabar rolando, e até pela sinopse da história, você já diz na sinopse que o Atlas era um amor do passado da Lili, então, não tem nem o que discutir em relação a isso, certo? Certo, continuando, e assim, e o Atlas, né, depois ele acaba tendo, ele acaba recebendo um convite de um tio dele, para ir morar com ele, né, ou seja, o Atlas ia deixar de ser um sem teto, quer dizer, sem teto e triáspia, ele estava dormindo debaixo de um teto, ele ia deixar de ser um mendigo, vamos dizer assim, para poder ter um lar, né, e morar com o tio dele em Boston, né, porque na época da adolescência da Lili, ela não morava em Boston, ela morava em outro lugar, que eu não me lembro aqui agora, mas enfim, era um outro estado, era outro lugar, até aí tudo bem, a Lili ficou muito triste, porque eles, vai ficar difícil deles se verem, mas enfim, aí, né, e justamente no dia que ela faz aniversário, né, o Atlas, ele já teve um período que o Atlas foi embora, aí, mesmo depois que ele foi embora, tem o aniversário da Lili, ele se lembra disso, ele vai até lá, a cidade onde a Lili mora, para poder presentear ela, que é um imã de geladeira de Boston, que ele tem, que ele leva para ela dar de presente para ela, e nessa noite, assim, a primeira vez deles, só que o que acontece, a Lili esqueceu de trancar a porta do quarto, aí, o pai entrou, flagrou o menino com ela na cama, dele, uma bela de uma surra, todo mundo, e o pai dela é perfeito, e todo mundo achou que o pai estava defendendo a filha de um abusador, né, as amigas dela, tinha uma amiga dela, a Kate, eu acho que era o nome, não sei, falando para ela assim, ah, eu falei para a Lili que ele estava manipulando ela, não sei o que, a Lili, ela se desfaz na amizade com essa amiga dela, essa amiga dela é muito escrota, né, porque ele ficava julgando o menino sem nem conhecer a vida dele, tanto é que tem vários momentos que a Lili, sozinha para si, ela fala isso no diário dela, ah, que as pessoas julgam sem conhecer as pessoas antes, não sei o que, e aí acaba-se aquele período, né, dela com o Atos, e aí ele só volta a se reencontrar anos depois, num restaurante, porque assim, o Atos ele vira dono do restaurante, e quando a Lili reencontra o Atos, ela está com a mãe dela e o Riley, né, que está meio que começando a ter um romance com a Lili, vamos ver se está começando ainda, e a Lili fica muito confusa, né, mas ela decide seguir adiante, o Atos ainda diz para a Lili assim, depois que ele se reencontra, que ele também está namorando, mas ele diz isso quando ela diz que está namorando, que já está com o Riley, e aí, e depois a gente descobre que o Atos inventou a namorada, que ele não tinha namorado coisa nenhuma, tudo isso para não fazer a Lili se sentir mal, né, e assim, essa parte da adolescência deles, né, já fiz um resumo breve, e aqui, voltando para o presente, né, a Alyssa, né, e a Alyssa, e a Lili se tornam melhores amigas, né, depois a gente descobre que a Alyssa, ela é rica, tipo, tecnicamente ela nem precisaria trabalhar, porque o marido dela, o Marshall, é rico, mas mesmo assim, ela quer trabalhar para se sentir útil, depois a gente descobre que ela, estava com problemas de engravidar, ela não conseguiu engravidar, e estava muito triste e deprimida por isso, por isso ela decidiu se ocupar em alguma coisa, para não ficar pensando na sua infertilidade, vamos dizer assim, e aí que ela diz que, aí eu conheci você, e aí eu me ofereci para trabalhar aqui, e aí para mim agora está tudo certo, aí depois de um tempo, a gente descobre que a Alyssa está grávida do Marshall, e o nome do bebê é Riley, que é o nome do irmão dela, com mais uma letra no final, Riley é uma menina, fica muito contente, ali ele se casa com o Riley, aparentemente até aqui, um relacionamento muito bonito, a gente fica pensando, e o que será do Atlas, coitado, porque até então, até uma parte do livro, a gente não sabe que ele não tem uma namorada de verdade, que era mentira, a gente pensa que cada um se encaminhou, ali ele fica com aquele sentimento de romance, se não terminar devidamente, mas enfim, ela decide seguir adiante a vida dela com Riley, se casa com Riley, até aí, mil maravilhos, aquela coisa toda, até que começam os gatilhos, é claro, a parte de agressões, abuso, doméstico, já começa, nas partes em que a Lily, fala sobre como o pai dela, tratava a mãe dela, só que, a coisa fica pior, quando, o Riley começa a agredir a Lily, a primeira vez que ele agredir ela, é no, na cozinha, e ele disse que bateu nela, por reflexo, tipo, ele não teve a intenção de bater, mas, agressou, né, a gente já sabe como é que funciona, eu não tive a intenção de bater, ele disse que foi por reflexo, ela deixa passar, né, tipo, mano, eu já fiquei com raiva dela ali, mas, a gente tem que continuar seguindo a história, eu, tudo bem, eu falei, a gente entende, depois que você completa a leitura, o livro termina, você entende como é que funciona a mente de uma pessoa que vive num relacionamento abusivo, mas, mesmo assim, é quase impossível de você não sentir raiva da Lily em alguns momentos desse livro, né, nos momentos que ela, tipo, o cara batia nela, e ela depois ficava passando pano, tipo, ele não vai mais fazer isso de novo, ele fez sem querer, eu tenho que entender os traumas dele do passado, eu já vou falar desses traumas, quando eu ficava, tipo, passando pano pra ele, eu ficava com muita raiva, eu não vou negar, e aí, a primeira vez que ele bate nela é na cozinha, né, que ele quebra a mão com o negócio, coisa assim, sei lá, e depois disso foi sem querer, ele fica todo choroso lá, aí a segunda vez, é, por um outro motivo besta lá, né, já tem relação com o Atlas, né, porque depois, lembra que eu falei que o, que a, que quando a Lily reencontrou o Atlas, o Atlas já foi no restaurante com a mãe dela, e o Riley, então, o Riley gostou tanto da comida, que decidiu falar pra irmã dele, ah, quando a Lily está no circo, tá grávida, aí o Atlas, no Atlas, o Riley fala assim, vamos lá pra um restaurante que eu fui, a comida é de primeira, aí quando a Lily descobre que é o restaurante do Atlas, ela dá a mulese, ela fala, não, não gostei de ir lá, o Riley insiste, eles vão, aí lá ela reencontra o Atlas, né, o Atlas vê, a mão dele enfaixada, e o olho dela meio roxo, né, ele deduz que o Riley bateu na Lily, o que foi verdade, né, aí depois o Riley e a, o Riley, o Atlas e a Lily acabam tendo uma conversa no banheiro, no momento que ela fala pro Riley que vai no banheiro, eles tem uma leve discussão, ele fala assim, você tá virando a sua mãe, tipo, que o marido bateu e passava o maior pano, e, a Lily ficou muito magoada, mas volta pra mesa, o Atlas sai atrás dela, o Riley percebe a situação, e aí o Atlas não se aguenta, e ele dá uma prensa no Riley, e fala assim, se você tocar nela de novo, eu vou quebrar a sua cara, é um negócio mais ou menos assim, aí ele, seu porra, não sei o que, aí começa a maior briga, aí depois o Atlas expulsa o Riley do restaurante, aí ele vai atrás dele, aí a Alyssa não entendeu nada, aí depois a Alyssa descobre tudo, né, enfim, essa Alyssa também tem, eu não gosto dela, tudo bem, melhor amiga da Lily, aquela coisa tudo bem, eu não consigo gostar dessa Alyssa, depois que eu descobri que ela era rica, e que ela tava trabalhando pra passar o tempo, eu não consigo gostar dessa Alyssa, quem gostou dela, olha, me desculpa, mas eu não consigo gostar dela de jeito nenhum, chata pra caramba, eu acho ela chata, tudo bem, não é uma pessoa ruim, pelo contrário, tanto é que quando a Lily, confessa pra Alyssa, que ela tá sendo agredida pelo Riley, a Alyssa diz pra ela, como irmã do Riley, eu gostaria que vocês ficassem junto, mas como sua amiga, se você voltar pra ele, eu nunca mais falo com você, tipo, eu vou aceitar que você volte pra ele, depois de ter sido agredida, tipo, ela decide apoiar a amiga, e não o irmão, né, esse momento ela me surpreendeu, mas enfim, eu de todo jeito, não gostaria de sair dessa Alyssa, mas fazer o que, né, não consigo, desculpa, chato pra cacete, agora o marido dela é legal, o macho é gente boa, mas enfim, continuando, né, aí, porque aí depois o Riley descobre, né, que o restaurante era do Asas, que era o amor do passado, o Riley, na briga que ele tava tendo com Asas no restaurante, fala assim, ah, então esse era o menino que você transou por pena, né, aí, né, vai embora, aquela coisa toda, depois a Lily pede desculpa pro Asas, aí o Asas fala assim, eu sei que não foi uma trepada por pena, eu tava lá, né, o Asas ali é um amorzinho, um tchutchuco, reizinho, nunca errou, perfeito, ícone, né, o Riley é tudo de pior, é um e-bush, é um FDP, né, pra não falar outra coisa, já falei tudo, enfim, o Asas é o sonho de qualquer mulher, né, o cavaleiro gentil, desde a adolescência dele, o cara fazia cookies, virou um mestre cuca, virou o dono do restaurante, né, ele virou o rei de Boston, né, e segundo o próprio Atlas, né, Boston é o melhor lugar do mundo, né, tanto é que é por isso que a Lily, anos depois, né, ela se mudou pra Boston, né, no começo do livro, uma coisa que eu não falei, né, já vou deixar esse adendo aqui, que a Lily confessa pro Riley, quando eles estão se conhecendo, ela fala assim, eu fui no enterro do meu pai hoje, ela fala que no funeral, né, dele, é, que ela ia fazer um, que a mãe pediu pra ela fazer um discurso em homenagem ao pai, que era prefeito da cidade, aquela coisa toda, e blá, 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 só que ao invés dela fazer um discurso, sabe o que ela fez? Quando ela falou que foi fazer um discurso, que ela impressionou todo mundo, eu pensei, viste, mas ela deve ter falado todos os pontos do pai, deve ter descido a lenha no pai, tipo, desconstruir a imagem de prefeito, é, gentil, perfeito, amado que ele tinha, não, sabe o que ela fez? Ela sentou, cruzou os braços e ficou lá, só olhando em silêncio, né, a mãe não entendeu, aí a mãe passou o maior pano, dizendo, ah, eu sei minha filha, você tá tão triste, porque não tinha nem palavras, não era nada disso, é porque não tinha nada pra falar dele, tipo, nada, tipo, ela achava ele tão desprezível, que não achava que nem valia a pena falar mal dele detonar, pra você ver, ela tinha muito ranço, ela odiava o pai dela, tanto é que ela mesmo fala, eu nem consegui sentir a morte do meu pai de tristeza, porque eu tava com tanto ódio, não consegui nem ficar triste por isso, não fiquei feliz, mas também não fiquei triste, entendeu, a situação da pessoa, né, enfim, aí, né, voltando, né, pra parte do restaurante, aí tem a briga, tudo, e tem uma segunda vez, e depois o Riley descobre que o, né, o que o Riley descobre, né, do irmão dela com o Asa, no ano passado, eles tem uma outra briga, né, o Riley acaba empurrando a Lili da escada, né, segunda agressão, né, sinal amarelo, hein, próximo é vermelho, quando é vermelho, é porque deu ruim de ver, e aí mesmo na escada, aí depois que ele empurrar na escada, né, ele fica muito triste de novo, aquela coisa, eu não vou fazer mais isso, ele acaba revelando pra Lili que ele matou o irmão dele pequeno, quando tinha seis anos, né, ele tinha uma arma, né, ele pegou e acabou matando o irmão sem querer, né, ele ficou muito triste, desde então ele se tornou uma pessoa traumática, uma pessoa que é muito agressiva, por isso que ele tem muitas atitudes que pode parecer incompreensível ao primeiro momento, e tudo isso deve ao trauma dele do passar de ter matado o irmão sem querer, né, que ele faz tratamento desde então, primeiro, tratamento serviu pra porra nenhuma, como deu pra perceber, segundo, isso não é motivo pra ser batendo uma mulher, né, vamos combinar, tipo, essa era a desculpa que ele tava usando pra fazer a Lili continuar ali com ele, eu entendi isso, o cara ele é muito manipulador, vocês podem vir no comentário me xingar, falar, não, mas não é assim, o Riley, ele é um filho da puta, ele é um desgraçado dos infernos, que tenta dar a volta por cima e usar todas as coisas, ele usa um trauma do passar dele pra fazer a Lili, tipo, ficar com pena dele, passar aquele pano que a gente já sabe que ela passa, né, mas é só até aqui, porque depois, né, tem uma espécie de competição entre os melhores novos estabelecimentos da região de Boston, né, e o dela tá entre os indicados, só que aí quem ganha lá o prêmio de melhor estabelecimento ou coisa assim é o restaurante do Atlas, né, e ele dá uma entrevista, tudo, e o Riley fica sabendo dessa notícia antes da Lili, depois ele mostra o jornal pra Lili, né, enquanto eles estão na cozinha, eles têm um arrancar rabo dos infernos, a pior briga de todos, né, e aí, né, ele bate na Lili, ele quase estupra ela, e aí depois disso ela decide pedir a Lili, e isso também, ele briga porque ele acha o número do telefone do Atlas escondido no celular da Lili, né, no papel atrás da capa, ele percebe que o negócio de Boston foi o Atlas que deu, depois a Lili descobre que ele também leu todos os diários dela, ou seja, esse cara tá espalhado em todo lugar, até na sua tatuagem, na nuca, não sei onde que é que ela tem uma tatuagem, esse cara tá em tudo que é lugar, bate nela, quase estupra, né, não chega às vezes de fato, mas é por aí, né, aí depois ele acaba caindo dormindo na cama, aí depois ela aproveita pra pedir ajuda, ela cogita pedir ajuda da Lili, mas a Lili, a essa altura já tá com o bebê, né, até pensa na mãe, não, ela até é pra chamar a polícia, mas ela não quer estragar a carreira de neurocirvião dele, né, igual a mãe, né, que não queria denunciar o pai pra polícia, pra não estragar a carreira dele de prefeito, né, enfim, e aí ela sempre pediu ajuda do Atlas, aí a gente percebe que tem uma parte que ela fala assim pra ela mesma, eu decorei o nome do Atlas, eu rasguei depois que ela, falou, eu devia ter me levado do telefone, e não sei o que, né, mas que ela decorou o número, uma coisa assim, aí ela liga pro Atlas, né, ela fica uns dias na casa do Atlas, né, aí depois, né, ela descobre que o Atlas não tem namorado coisa nenhuma, ele diz pra ela que tentou procurar ela, já no início da fase adulta, mas viu ela com outro cara lá se beijando, né, aí ele decidiu deixá-lo em paz, né, e ela fica muito triste, e ela fica mais revoltada, porque, tipo, se lá quando eles se reencontraram, ele tivesse dito que não tava com ninguém, que ela poderia até cogitar voltar pra ele, aí ela não teria começado um romance com o Riley, Riley, é isso, mas aí ela não ficou revoltada com ele, ela só fica um pouco decepcionada nesse ponto, aí depois ela decide voltar pra casa, né, e aí essa altura do campeonato, ela já descobre que tá grávida, né, porque o Atlas leva ele pro hospital, né, aí o médico fala assim, ah, eu vou deixar você em observação, porque no seu estado eu não posso fazer uma ressonância, você pode ter uma contusão, né, ela é mais pequena, não pode fazer uma ressonância, porque eu não gosto de pedir radiografia pra quem tá grávida, aí ela entra no estado de choque, né, aí depois ela volta pra casa, ela conta pra Alice, Alice ficou muito feliz, depois um tempinho de algumas semanas o Riley acaba descobrindo, né, o Riley, ela volta pro apartamento que ali o Riley morava, porque o Riley foi até a loja dela quando ela voltou a trabalhar, ele deixou a chave do apartamento e falou, vou passar um tempo na Inglaterra, a ver com o trabalho dele, uma coisa assim, aí ela volta pra casa, né, se sentindo um pouco segura, mas com medo, né, porque ela passou muitos momentos de violência no apartamento, né, principalmente no quarto, tanto é que ela fala, eu nem dormi naquele quarto, mas dormi em outro lugar lá, outro quarto de hóspede, uma coisa assim, aí, tudo bem, aí depois o Riley descobre que ela tá grávida, aí ele volta, né, a mãe depois ela descobre tudo, todo mundo descobre, né, aí ela tem o bebê, né, o Atlas fica maior do pai do tempo, o Atlas não tem muitos momentos, ele só aparece quando ele se reencontra com a Lily por aí, ou no diário da Lily, né, eu fico triste, né, mas eu fico muito feliz, sabe por quê? Antes de eu contar a parte final do livro, né, porque eu vou dar spoiler mesmo, é, eu fico muito feliz porque a autora, a Cullen Hoover, anunciou pra outubro desse ano, o livro é assim que começa, que é a mesma história de é assim que acaba, só que na versão do Atlas, gente, esse livro vai bombar, porque se na versão da Lily, é, de Afonso Sérgio Trondoso, imagina a versão do Atlas, que é um rei tchutchuquinho, perfeito, tudo de bom, nunca errou, né, ele é tudo, ele é tudo de bom, tudo e mais um pouco, né, queremos o Atlas, enfim, aí, né, imagina esse livro, na versão do Atlas, ela vai ser tudo, porque todos esses momentos que a gente vê da vida da Lily com o Riley, que a gente nem sabe onde diabos o Atlas está, a gente vai ficar sabendo, olha só, parece que nesse livro, além de ter essa mesma história na versão do Atlas, a gente ainda vai ter mais um pouquinho, pelo que eu li, a gente ainda vai ter mais um pouquinho do que acontece com ele e a Lily, depois do final de é assim que acaba, porque eles terminam juntos, né, enfim, aí eu tô dando todos os spoilers, eu avisei, né, então, não adianta vir reclamar, é, então, voltando, a Lily, com a gravidez da Lily, né, ela tem um bebê, tudo, aí quando ela tem um bebê, pra mim foi a parte mais emocionante do livro, quando, porque antes, enquanto ela ainda tava grávida, ela ainda tava na dúvida, será que eu perdo o Riley ou peço o divórcio, porque só há dois caminhos, a reconciliação e o divórcio, ela combina com o Riley, assim, enquanto o bebê não nascer, eu não vou decidir nada, vamos deixar assim nessa situação, porque quando ela tá perto de ter o bebê, ele volta pro apartamento, mas cada um dorme num lugar diferente, ele dorme na sala, ela no quarto de hóspede, alguma coisa assim, né, isso por causa dela entrar em trabalho de parto, a qualquer momento, ela tem um amparo, né, aí ela entra em trabalho de parto, quando tá em casa, ainda liga pro Riley, ele vai até em casa, o apartamento pega ela, vai e leva pro hospital, e aí, ela tem um bebê, né, uma menina, o nome da menina, o nome da menina, esse é um momento delicado, é um momento perigoso, tá, senta que lá vem bomba, o nome da menina, é Emerson, Emerson, né, é em homenagem, é ao irmão dele, eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu não me engano é isso, é em homenagem ao irmão dele, que morreu, é Emerson, gente, tudo bem, Emerson já é um nome feio por si só, mas pro menino, ainda se aceitava, mas pro menino, aí ela fala assim, mas a gente pode apelidar carinhosamente de Emma, ou de M, por que que não botou a droga do nome de Emma na menina, muito melhor, né, Emma, a filha da Rachel com o Ross é Emma, tem a Emma Stone, a Emma Watson, botar assim Emma, aí fala assim, pra fazer referência a Emerson, que é o seu irmão que morreu, né, mas Emerson, uma menina, né, imagine, qual é o nome da senhorita, Emerson, tipo, ainda bem que é Estados Unidos, né, não é que nem Taylor, que é um nome que serve tanto pra mulher, quanto pra homem, tem o Taylor Lautner, a Taylor Swift, né, tem aquele Taylor Hawkins, né, foi um cantor que morreu, foi, foi um cantor, o músico norte-americano, baterista da banda Full Fighters, então, o Taylor Hawkins, né, que era esse músico que infelizmente faleceu, né, que é Taylor Swift, enfim, é um nome que serve tanto pra homem, quanto pra mulher lá nos Estados Unidos, né, mas Emerson, Emerson, puta que pariu, Emerson não, Emma, né, bota o nome da menina de Emma, um nome tão bonito, delicado, aí Emerson, tá bom, chega, então, continuando, aí ela, enquanto ele tá lá segurando a Emma, vou chamar de Emma, tá segurando a Emma lá no colo, ali ele fica pensando, refletindo naquele momento, momento ela, esse momento dele segurando a nossa filha, eu já decidi o que eu vou querer, aí ela fala, Riley, aí eu pensei, puta que pariu, ela vai aceitar ele de volta, meu Deus do céu, não, não, aí ela fala, Riley, eu quero o divórcio, epa, opa, eu não tava esperando esse platuíche, porque a forma que ela, como ela tava descrevendo naquele momento, tudo levava a crer que ela ia ficar com ele, ia aceitar esse trouxa, porque é muito normal, aí ela, não, eu quero o divórcio, por que que ela decide pedir o divórcio, porque ela não quer que, porque ela sabe que se ela aceitar ele de volta, vão voltar as agressões tudo de novo, a filha vai ver a mãe sendo agredida pelo pai, que no caso é o Riley, enfim, que a filha dela vai viver tudo que ela viveu, durante a vida toda, enquanto ela morava com o pai e a mãe, e ela não quer isso pra filha, ela quer que a filha veja só, conheça só o lado bom do pai, porque é que nem o, tem um, eu acho que é quando, é logo no começo do livro, né, quando a Riley e o Riley se conhecem, que ele fala assim, não existe pessoas ruins, as pessoas não são boas ou ruins o tempo todo, a gente tem momentos que a gente faz coisas boas, e momentos que a gente faz coisas ruins, é mais ou menos assim, e aí, ele falou, ninguém é 100% ruim, a gente faz algumas coisas ruins, às vezes, e depois algumas coisas boas, coisas assim, e ela queria que a filha, só conhecesse o lado bom do pai, pra conhecer o lado bom do pai, é, se é preferível que, ela e o Riley se passem separados, né, melhor assim, melhor você crescer como, melhor você crescer com, é, pai e a mãe separados, do que crescer morando, num lar violente, em que o seu pai tá batendo na sua mãe, né, é aquela história, né, fica assim, é muito triste, né, principalmente pra criança, e ali ele não quer que a filha dela passe por tudo que ela passou, vivencie tudo que ela vivenciou, que ela opta pelo divórcio, por isso, pra menina só ter o lado bom do pai, né, e aí ela fala assim, o que você diria pra nossa filha, se ela chegasse pra você e falasse, pai, meu namorado tentou me estuprar, pai, meu namorado tentou me bater, pai, meu namorado quebrou meu celular, me estrangulou, o que que você diria, pai, aí nesse momento ele cai a ficha do Riley, o porquê do divórcio, aí ele fala assim, eu falaria pra minha filha se afastar dele e ir embora, aí ele entende que o relacionamento dele com a Lily não tem porquê continuar, não tem nem como, aí é que cai a ficha dele, ele entrega a bebê de volta pra Lily, ela agradece ele, ele chora, e aí ele vai embora do quarto, né, ficou muito triste, é um momento muito tocante, né, eu acho que é um momento, é que nem a mãe da Lily, quando a Lily conta pra mãe, que tá grávida, que tá sendo agredida e tudo, a mãe dele, a mãe dela fala assim, se esse Riley realmente chamar de verdade, depois de tudo que ele fez, ele vai aceitar se separar com você de boa, eu fiquei muito chocada, porque quando a Lily foi contar pra mãe que tava sendo agredida, eu pensei que a mãe dela ia passar o maior pano, só que ela não passa, ela fala pelo contrário, que aí a Lily percebe que a mãe aguentou tudo que aguentou por ela, né, provavelmente pra não correr o risco do pai pegar a guarda dela, né, do caso da Lily, que era menor de idade, e ela ficar sem ter acesso a filha, então ela preferiu manter, né, se manter perto da filha, né, aquela coisa toda, né, e assim, ela fala assim, Lily, você merece ser amada, e ele não tá te amando da maneira certa, e as duas se emocionam, tudo, e a Lily percebe o tanto que a mãe dela é forte, que ela não foi nenhuma fraca, que nem a Lily pensava até o momento, por isso que eu falo, esse livro, conforme você vai lendo, você vai entendendo tudo, mas só depois que você conclui a leitura toda, é que você entende muita coisa, e aí no fim das contas, né, que nem eu falei, né, o Riley e a Lily acabam se divorciando, né, aí passa-se um tempo, no final do livro, a Lily reencontra o Atlas, né, na rua, ela deixa a Emma com o Riley, né, que ele vai passar um dia com a menina, né, porque é pai, né, a história, né, guarda compartilhada, eu acredito, seja, é porque não fala, mas quando é pai separado, geralmente tem a guarda compartilhada, o bebê, a criança fica um tempo com o pai, um tempo com a mãe, fica naquele vai e vem, que a gente já sabe, e aí depois ela reencontra com o Atlas, né, ela entrega a menina lá pro Riley, que ela tá atrasada pra entregar a menina pro Riley, depois ela vai correndo atrás do Atlas, ela achou Atlas, né, aí ela fala assim, a, ela fala assim, pra eu cogitar um romance com o Atlas, eu preciso ter algumas garantias, ela pergunta se ele gostaria de ter filhos algum dia, ele sim, muitos, pergunta se ele, se ele pretende se mudar de Boston, ele fala que não, que Boston é o melhor lugar do mundo, uma coisa assim, aí ela pensa assim, essa era a garantia que eu precisava, aí, os dois, assim, se abraçam, meio que se beijam, vamos dizer assim, e aí ele fala assim, e a frase final do livro é, você pode parar de nadar agora, Lili, nós chegamos à costa, e aí o livro se encerra, com os dois juntos, eu simplesmente amei esse livro, né, é, ele fala assim, você pode parar de nadar agora, Lili, finalmente, é, chegamos à costa, né, porque tem aquela questão, né, porque quando eles eram adolescentes, além do programa da, além de Jenner, eles achavam que ele, é, eles assistiam, é, desenho, Dory, né, procurando, procurando Dory, coisa assim, ou Nemo, sei lá, assistiam programa de peixinho, nada, essas coisas assim, sabe, e assim, é uma referência, né, aos programas que eles assistiam na adolescência, né, procurando Dory, aquela coisa toda, enfim, simplesmente sensacional, e eu fico assim, é uma leitura muito, é que eu digo, é uma leitura muito fluida, muito boa, né, tem várias frases aqui do livro, tem o momento, né, quando a, na Lili diz pro, pro Atlas que ela vai voltar a morar no apartamento, porque o, o Riley foi passar um tempo na Inglaterra, aí o Atlas vai com ela até o apartamento, assegurar que tá tudo ok, né, aí ela, aí antes dele ir embora, ele fala assim pra ela, Lili, no futuro, se por algum milagre você achar que é capaz de se apaixonar de novo por alguém, se apaixone por mim, você ainda é a minha pessoa preferida, gente, nesse momento, se você não sentir um pingo de emoção, se você não se derreter mais que mel, você não tem coração, é, eu fico, eu fico muito, nossa, uma leitura assim muito boa, a Cullen Hoover, é, ela sabe escrever, ela sabe como cativar, né, e assim, eu, fiquei impactada, porque não é, eu não, geralmente eu leio livros, né, e, assim, eu terminei a história, ou eu gostei da história, ou não, e pronto, mas ele me pegou de um jeito, né, que, que assim, sensacional, né, tem outra frase aqui do livro, muito boa, que a frase é a seguinte, ó, todo mundo erra, o que determina o caráter de uma pessoa, não são os erros cometidos, e como ela usa, é, como ela usa esses erros, e os transforma em aprendizados, não em desculpas, né, a Lily usa muito esse argumento, no momento que ela decidiu optar pelo divórcio, né, que é uma coisa que o Riley já tinha dito pra ela, o Riley ou foi o Atos, me lembro, mas uma coisa que já foi dito a ela, isso antes, né, enfim, é uma coisa assim, sensacional, né, é, é um livro que eu super recomendo, né, é que nem eu já falei, se você tem gatilhos, problemas com questões relacionadas a abuso, a violência doméstica, agressões, então já não é uma leitura que eu recomendo, mas se você não tem problema com nenhum desses tópicos, então é uma leitura que eu super recomendo, né, pra encerrar aqui antes, só vou colocar dois adentro, o primeiro é que o livro é baseado na própria vida da Cooley Hoover, né, tem uma, depois do epílogo do livro, tem uma nota da autora, que ela explica um pouco sobre a vida dela, e como ela se baseou pra poder escrever esse livro, e que ela pediu autorização da mãe pra poder escrever esse livro, porque esse livro é basicamente a história da vida da Cooley Hoover, olha só, é como se a Cooley Hoover, no caso fosse a Lily, vamos dizer assim, né, da história, só que ela adaptou com o Atos, o Riley, aquela coisa toda, né, que a mãe dela era agredida, né, depois a mãe dela se divorciou, casou com outro cara, aquela coisa toda, né, enfim, e, e essa nota da autora também, assim, é de acabar com o emocional da gente, a gente fica muito impactado e tal, e o segundo adendo, é a minha nota pro livro, né, eu dei cinco estrelas, né, no aplicativo, eu tenho um aplicativo muito bom, é o Scooby, né, que é um aplicativo que eu gosto de ler, aliás, né, foi por causa desse aplicativo que eu decidi ler esse livro, porque lá tem várias recomendações de livros, né, você vai colocando na sua estante virtual os livros que você quer ler, aí você pode anotar os que você tá lendo, marcar as páginas que você parou, e também, assim, e aí, eu vi várias recomendações, né, quando você escolhe um livro pra colocar na estante, aí aparecem as recomendações, né, tem essa resenha do pessoal, opinião, aí o pessoal fala muito desse livro, tinha mais de sete mil pessoas, você vou ler esse livro, eu fiquei simplesmente impactada, uma experiência que eu não estava preparada, não estava esperando, enfim, e de zero a dez, eu dei cinco estrelas e vai até cinco, então a minha nota é dez, né, não tem o que discutir, né, é uma leitura, assim, super viciante, me espantou, eu fiquei chocada, impactada, contanto que eu gostei de um livro que até então eu nem sabia que existia, né, e é isso aí, fico por aqui com esse podcast, de é assim que acaba.